Esse é o DJ NET, ô caralho, espírito mais brabo do Mandela Bota, 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 bota na jota, bota, bota na buceta Se as filhas da puta me trocam no baile, sei que ela se amarra em sacanagem Brota pra trita e vem pro combate, que hoje minha pica vai te dar um fã Esse é o DJ NET, ô caralho, espírito mais brabo do Mandela Bota, 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 bota na jota, bota, bota na buceta Se as filhas da puta me trocam no baile, sei que ela se amarra em sacanagem Brota pra trita e vem pro combate, que hoje minha pica vai te dar um fã 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 Vai te dar um fã